Quem poderia imaginar que os dias de glória, orgulho, vividos pela usina Laginha, por sua produção sempre recorde de açúcar e álcool, pudesse um dia se tornar num pesadelo? A nossa redação recebeu a notícia que peças importantes para o bom funcionamento da usina estão sumindo e a cada dia está ficando cada vez mais distante o sonho do povo de Notos Almares ter de volta o funcionamento da maior usina de cana-de-açúcar da região. A usina Laginha foi fundada em 1958. De lá para cá foram dias difíceis e de conquistas pelo industrial João Lira, que ainda é proprietário deste setor sulco alcooleiro aqui para a zona da mata, principalmente em União dos Almares. Ela foi fundada em 1958 e sempre foi a referência do emprego e da geração de renda para o nosso município. Hoje, o tempo tem se tornado no grande inimigo dessa indústria. Nós tentamos entrar no interior da usina, mas fomos impedidos pelo segurança. Do lado de fora, dá para constatar o abandono, destruição de máquinas pesadas, caminhões, do falido grupo João Lira, de propriedade do empresário JL. Somente aqui no Parque Industrial foram gerados mais de 5 mil empregos. Um total de mais de 20 mil entre o pessoal que atuava no campo e a relação de fornecedor de cana-de-açúcar com esse complexo sulco alcooleiro, que durante anos e anos foi líder na produção de açúcar e álcool. Aí eles contam a você, Jair, eu vim de Minas Gerais, estou trabalhando na usina. É, aí falam também das usinas lá, né, que a gente trabalha no Mato Grosso, né? No Mato Grosso. Um conta uma história diferente do outro. Cada um conta uma história da sua vida aqui, né? Cada um conta o que passou, os tempos que a usina funcionava, né? E deu muita alegria a eles, né? Aí eles contam, retratam o quadro da época. É, o quadro da época, né? Que ali era enruado. É, que tem as festas, né, do final de ano, que tem aquele negócio todo. Tem aquela lembrança que você conhece, né? Que aqui era uma usina que sempre foi a alegria da cidade, né? E pegou muita gente, né? Você, quando jovem, mais jovem, chegou a trabalhar aqui? Trabalhei, comecei a trabalhar aqui em 99. Aí saí em 2001. Eu fui morar no Rio de Janeiro. Aí depois voltei e comecei a trabalhar por fazer cinco anos aqui de novo, né? Retornou. Retornei, né? Como se diz, é para os braços, né? É. Mas quando você chegou aqui, levou um choque? Porque você tem acesso que aí é o interior, a... É, e todos, todos, né? Eu levando a cidade, né? Todos, né? Todos que moram aqui no meu, levam um choque. Mas ainda até hoje dá leva, né? Você deve ter muitos sonhos na vida, não é? Tenho. Um deles é rever isso aqui, funcionar. Quem é que não tem esse sonho de ver isso aqui funcionando de novo, né? Quem é que não tem? A gente vê aí amigos da gente todos embora, né? Indo embora por falta de emprego, né? Felizmente. Se eu estivesse funcionando, com certeza, dá até outra coisa. Amigos não ir embora, né? Os amigos, né? Como eu tenho alunos meus que estão indo embora porque tem emprego, né? É verdade. É triste. Você treinar uma pessoa mais de cinco anos, aí de repente ir embora por falta de emprego. E a usina para lá, é um cemitério para lá? É. Tudo parado, né? Como você está vendo aí. Tudo parado. Só desse jeito aí, né? Mas espera essa outra que morra ainda, né? Não, 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 não. Não, 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 não.